Não coma legumes antes de ver essa receita. Vamos começar adicionando um chuchu picado. E em seguida uma cenoura cortada em rodelas. Duas batatas doces cortadas em rodelas. Essas batatas doces já foram lavadas. Um tomate picado. Um tempero pronto para legumes. Orégano a gosto. Sal a gosto. Coentro moído. Pimenta calabresa. E um fio de azeite. Deixe aqui nos comentários quais são os seus temperos preferidos. E em seguida misture muito bem. De qual cidade você está nos assistindo? Deixe aqui o nome da sua cidade que eu estarei mandando um beijo nos próximos vídeos. Vamos cobrir a nossa forma com papel alumínio. E leve ao forno em 240 graus por 35 minutos. Após ter passado 35 minutos, vamos retirar o papel alumínio e levar ao forno novamente. E esse é o resultado dos nossos legumes. Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa receita. E muito obrigado por assistir até o final. E até o próximo vídeo.